E agora, com vocês, o mais novo astro da música americana, o Rich Bollens. Nossa, essa é pra você. Eu não sei o que é como o Rich. Eu não sei o que foi, essa é a sujira. Você ouviu? Eu nunca te perdoei. Eu estou apaixonado por você, mano. O Rich Bollens. Agora, como você acha que é forte? Nossa senhora, que vai dar no meu pico. Não é pra nós outros. Não é pra nós. Não é pra nós. Não é pra nós. Aplausos